Agora já chega. Eu sei onde guardar. Eu vou pegar sua arma, tá? Pode pegar. Alguém tentar te matar logo depois que saiu da minha cena de creme. E você não me dizer nada do que está acontecendo. Como eu disse, esse assunto não tem relação. Três antigos ferimentos à faca, dois ferimentos de bala, talvez de 10 a 15 anos atrás, fraturas múltiplas, vários pinos. Acho que era profissional. Isso é demais. Viveu uma vida ativa. É. Olha só isso. Ele teve até o trabalho de apagar as digitais. Gosta de bater em mulheres, não é? Ah! 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 Farte. Não sei qual o seu problema comigo. Eu fui o mais rápido que pude. Eu fiz o possível para ajudar você. Como você agiu naquele tipo de situação, eu entendo. Sabe, eu nunca te critiquei por isso. Minha missão era matar Al-Habib. Se eu fosse morto no processo, tanto fazia. Fez o seu melhor. Eu nunca te critiquei por isso. Eu merecia coisa bem melhor que isso. Não uma pensãozinha porcaria. Quanto eu valho? 25 milhões. Ah, isso é muita grana, cara. 35 se eu te trouxesse vivo. Você matou o terceiro cara mais importante da Al-Qaeda. E isso foi gravado. Eles levaram isso para o lado pessoal. Sabe, já é muito ruim ser vendido. Mas agora ser vendido para eles... Ah, é? E por que não? Não está certo. Tem algo errado com o seu trabalho. Agora estou pensando em mim. Eles pagam melhor. Ah! 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 Ah